Hoje eu vou fazer um vídeozinho mostrando aqui como é que ficou o camper em cima da caminhonete. Tá meio suja, mas dá pra ter uma ideia boa. Aqui tá abaixado, né? O teto da camper tá abaixado. Aí quando chegar no camping, aí levanta e utiliza. Duas anelinhas laterais. Duas anelinhas laterais aqui. Aqui atrás a entrada de energia elétrica, que por enquanto ela vai ser só nos 110 volts. No futuro talvez eu coloque aquelas placas de energia solar lá, né? Aqui atrás a entrada, a porta. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo mostrando o levantamento dela e por dentro também. E aqui fora uma lâmpada pra de noite, né? Ficar no camping, sei lá, vou colocar um todo aqui lateral também, né? Isso não tá pronto ainda. Então vai ter um todo lateral pra poder ficar de noite aqui. E aí E aí E aí